Não há nada de errado em ir às compras de vez em quando. Compras por impulso, como uma roupa nova ou um aparelho eletrônico, podem ser uma maneira divertida de desabafar e se recompensar após uma semana de trabalho particularmente longa e exaustiva. No entanto, para muitos brasileiros, fazer compras pode se tornar uma obsessão doentia. Estima-se que 3% dos brasileiros sofrem de vício em compras. E embora essa condição seja frequentemente ignorada ou esquecida, ela pode levar a sentimentos de impotência e ruína financeira quando não tratada. Nesse vídeo, vamos falar sobre os 5 padrões de um comprador compulsivo. 1. Fazendo compras por impulso com frequência Talvez você apenas tenha que comprar a nova versão do smartphone popular, embora o seu atual tenha apenas alguns meses. Ou talvez você comprou a bolsa perfeita para combinar com sua roupa nova. Todos nós fazemos compras fúteis de vez em quando. Mas para os viciados em compras é um estilo de vida. Só porque você se imagina um colecionador de sapatos, roupas de grife ou videogames, não significa que você não seja um viciado em compras. Os compradores por impulso geralmente compram não porque valorizam o produto, mas pela pressa que sentem no caixa. E antes de continuar, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo de valor que pode mudar o rumo de sua vida. 2. Tudo vira motivo para comprar Da mesma forma que um fumante anseia por cigarros quando se estressa, um comprador compulsivo recorrerá ao seu cartão de crédito para aliviar a ansiedade. Fazer uma nova compra pode liberar as mesmas substâncias químicas do bem-estar que mantém os usuários de drogas viciados. Por isso, costuma ser tão usado como um método de autoconforto. Na próxima vez que você estiver dirigindo para o shopping, pergunte-se o que despertou o impulso de ir às compras. 3. Sentimentos de remorso do comprador após fazer compras Um comprador compulsivo geralmente fica tão envolvido na emoção do momento que o arrependimento não começa a se instalar até a hora de voltar para casa ou quando um extrato de cartão de crédito chega pelo correio. Como muitas outras formas de vício, depois que o desejo do comprador compulsivo for satisfeito, ele será capaz de pensar com mais clareza sobre suas ações. Sentir remorso frequentemente depois de fazer uma compra é um forte indicador de vício em compras. 4. Escondendo hábitos de compra de amigos e familiares Mesmo que não admitam para os outros, o comprador compulsivo geralmente entende que seus gastos compulsivos são problemáticos. Os compradores habituais muitas vezes se esforçam para esconder seu comportamento dos outros, tanto para evitar o alarme, quanto porque a natureza secreta de seus gastos aumenta a emoção. Limpar o histórico do navegador após fazer compras online, esconder sacolas de compras no carro ou armário e outros comportamentos enganosos são indicadores de um problema maior. 5. Compras de itens que nunca saem da caixa A casa de um comprador compulsivo costuma estar cheia de caixas fechadas, roupas ainda etiquetadas e presentes embrulhados que nunca chegarão a destinatar o pretendido. Os compradores compulsivos não compram coisas porque precisam delas. Eles as compram pela emoção de gastar dinheiro. Uma vez que o comprador compulsivo satisfaça seu desejo, muitas vezes perderá o interesse por tudo que comprou. Se você se vê em alguma das inscrições acima, pode ser um comprador compulsivo. Felizmente, existem vários recursos disponíveis para tratamento. Se seus hábitos de consumo se tornaram muito difíceis de controlar sozinho, não tenha vergonha de procurar um tratamento profissional. Vou deixar uma playlist sobre minimalismo aqui do lado e um vídeo que pode te ajudar de alguma maneira. Clica nessa foto para se inscrever no canal e continuar recebendo conteúdo de valor que pode mudar sua vida. Um abraço para você e até o próximo vídeo.